Já tiveram um TTT? TTT? Nossa, o louro vai amar! Ah, esse tipo de coisa? Aquele bico? Não, eu não sei! Não me pergunte onde vai o bico! Tiago, Ana Maria Braga no telefone pra você. Só um minuto, tô indo lá. Tchau, tchau! Oi, Ana! Eu me equivoquei. Que a Ana Maria beija o papagaio, eu não sabia isso. Exatamente, o Jambi João Papagaio, é bom você ficar aí mesmo. Resolvam ela agora. Exatamente, se não sobra só pra quem? Felipe. Ela é nossa, é isso mesmo. Olha, liguei pro Felipe. A palmirinha que tinha com o Guinho. Ah, eu confundi os bonetos. Ah, você confundiu os bonetos. Desculpa, Ana, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, desligou a sua cara. Bem feito, é isso. Mas não tem alguma coisa ali? Mas é, o quê? Tem alguma coisa ali. Eu não vi uma negativa. Não, mas ele não tá falando dessa coisa absurda que você falou. Vamos colocar de novo. Aí a gente ouve direito se o Louro falou que tem medo de ficar sozinho ou não tem. Eu acho que ele falou não tem e fez essa pergunta pra Ana. E a dúvida do Vlad é essa, né? Se realmente ela não tivesse nem aí pra ex nenhum, ela teria falado, ah, não, não. Tô muito bem assim, não sei o quê. Ela ficou rindo, até chorou de tanto rir e deixou uma dúvida no ar. Por isso que a gente fica supondo de tudo. Igual o público em casa. Menos que tenha tido alguma coisa. O papagaio. Aí a gente vai... O papagaio é desse tamanho. Mas sei lá, não é que ela queira voar, sobe nas costas do Louro e vai. Ah, vai, vai longe. Olha aqui, vamos ver agora de novo, vamos lá. Zero a dez é zero? Zero. É? Eu tenho medo de ficar sozinha. Vai que, né? Vai que. Bom, tá bom já. Pronto. Pronto. Ele não quer voltar com ninguém. Muito bom, gostei, gostei. Tá tudo muito bem? Tá tudo muito bom. É assim? Tudo ótimo. É assim, né? Tá tudo bem. Então tá bom. Ele quer voltar, né? Ela começou, ele vai em frente. Vai voltar. Quer tocar no assunto? Nós toca. Senta aí, vamos puxar a cadeira, vamos começar. Aproveitar que nós estamos com o tempo hoje, é sexta-feira. Eu vou te dar o problema. Olha lá, o que você acha? Eu vou chorar. Você tá afim. O que você responderia? Eu vou mudar de assunto. O que você responderia nessa primeira pergunta aí? Vamos lá. Vamos mudar de assunto. Vamos analisar. Ai, eu tenho uma boa notícia. Posso dar? Pode. Uma boa notícia. Você não vai me responder a que pesquisa. Não. Posso não. Zero a dez. Posso dar uma boa notícia. Tá com medinho de ficar sozinha? Para. Posso dar uma boa notícia? Ele me se entrega. Pode. Olha, ela tá emocionada, gente. Ela tá até chorando. Eu vou fazer intervalo comercial agora? Eu acho que tu ia dar um dez. Ela tá emocionada. Ela tá chorando. Ah, na manhã. Não chora. Bonitinho, né? É bintinha, chocobinha. Muito bonitinha essa história. Já voltou com ex? Já voltei com ex. Não. Já voltou com ex? Não. Quer voltar? Também não. Felipe, já não? Agora você acabou de casar. Não, mas eu já tive ex na vida. Todo mundo já teve. Sim. Eu já teve revival com ex. Mas assim, depois de casado, não. Só brinques. É. Só uma coisa assim. Ah, e aí? Tudo bem? Matar uma saudade de mim. Fazer igual o louro. E você? Tá ótimo. Mas, gente, você sabe o que tava pensando também? Você acabou de um ex? Eu vou dar risada igual a você. Então, se você dá risada, você sabe o que aparenta. Não, gente, eu acho que a vida só anda pra frente. Acho que pode até acontecer. Revivals acontecem. Brincos, né? Só brincos. Exatamente. Mas voltar, voltar de jeito nenhum. Já foi. Aquela história, aquela coisa tem seu tempo. Aquela velha e antiga história, né? Figurinha carimbada não completa álbum, né? Exato. Lindo isso. Agora eu vou anotar, igual você também, entendeu? Não é? Não completa. Muito legal. Não.